A vida é um desafio constante, e em muitos momentos as pessoas precisam de uma orientação para encontrar o caminho certo. É por isso que, como líder ou mentor, é fundamental que você dê às pessoas um ideal pelo qual lutar. Ao fornecer um objetivo ou uma meta clara, você ajudará as pessoas a encontrar um propósito em suas vidas. Isso lhes dará a força necessária para superar as dificuldades e continuar avançando, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Com o ideal em mente, as pessoas terão uma visão mais ampla. Isso lhes permitirá ver além dos obstáculos imediatos. No entanto, é importante lembrar que, embora as pessoas possam estar motivadas inicialmente, elas ainda enfrentarão desafios e dificuldades. Elas podem fraquejar ou até mesmo cair, mas cabe a você incentivá-las a continuar lutando. Você deve ser um farol de luz que as orienta, oferecendo o suporte necessário para que possam se recuperar.